E aí, beleza? Meu nome é Thiago e eu tenho um desabafo pra fazer. Eu tenho 26 anos e sou solteiro, já tem uns 6 anos que eu sou solteiro. Ao longo desses 6 anos eu conheci muita mulher bacana, muita mulher legal, mas nenhuma pra namorar. Qual o problema? Já conheci muita mulher que não prestava. Afinal, não é só homem que não presta, mulher também não presta, tem mulher que não presta, rapaz. O pior são os meus amigos, que ficam o tempo todo enchendo meu saco. Paulo e André, são duas pessoas que eu quero que morra nesse momento. Sei lá, uma batira de carro, um cachorro, um rarrão que é a perna de um, sei lá, uma coisa leve assim. Ou morro afogado, afogado é bom. Porque eu não aguento mais, eu não aguento mais eles enchendo meu saco, os dois namoram. E os dois namoram duas irmãs. Toda essa galera quer que eu arrume o meu namorado pra poder me juntar a eles e sair e fazer os programas com ele de namorado. Porque eu não aguento esse negócio de programa de namorado. Eu prefiro ficar solteiro e sair pra balada que eu quiser, a hora que eu quiser voltar, beber o que eu quiser beber, ficar com quem eu quiser ficar, me divertir e voltar pra casa sem ter que dar satisfação a ninguém. Agora você, que namora, se você conseguir sair sozinho já é um milagre. Não tem o perigo do Paulo e do André sair junto comigo sozinho, não tem perigo. Porque as mulheres não deixam. Alô, Paulo? E aí, Paulo? Vamos sair hoje? Não, eu não posso não. Por quê, velho? Você sabe que eu namoro, cara? Cara, eu não tô te chamando pra trair tua namorada, eu não tô te chamando pra se divertir comigo, cara. Vai se divertir sozinho, Paulo no cu, arruma uma namorada e se junta com a gente. Vai te lascar, mano, você não vai arrumar namorada não, cara. Põe, então não vem reclamar, Paulo no cu. Vai pra puta que pariu, mano, eu vou ligar pra André. Ah, vai pra puta que pariu, tu? E aí, André, beleza? Vamos se divertir hoje, vamos sair pra tomar uma? Vamos, vamos, eu topo, eu topo. Eu vou só ligar aqui pra Daniela pra chamar ela. Que Daniela o quê, André? Eu tô te chamando pra sair só eu e tu, pra tomar uma, só eu e tu, cara. Tu sabe que eu namoro, me chama pra fazer programa de casal, cara. Programa de casal, meu pai não tem um macho, vai jogar domina com tua namorada, vai, cara. É todo dia isso. O que eu fico mais puto é que antes deles começarem a namorar, eu lembro, cara. Eu lembro como se fosse hoje. A gente teve aquela conversa padrão que todo amigo tem quando sabe que o cara vai namorar. Se é essa a tua escolha, eu quero que tu seja feliz. Mas, por favor, não deixa de sair com a gente, não. Que todo cara, quando vai namorar, começa a mudar. Eu não vou mudar, não. Mas que mudar o quê? Tu tá ficando doida. Vocês são meus brothers. Isso aí é que é amizade, cara. No primeiro mês de namoro, o cara já não tá mais saindo nem contigo. Eu fico puto. Os caras não saem mais comigo. Aí eu sou obrigado a arrumar uma namorada por causa disso? O pior de tudo é que quando esses filha da puta brigam com a namorada dele, quem é que dá o ombro, amigo? Eu sou um cachorro. Eu sou um pau no cu. Não, não. Pau no cu eu não sou jamais. Quem é que tem que aguentar o dia todo, eles resmungando, dizendo que a namorada... Ah, que não aguenta mais, mas eu não aguento mais, eu vou acabar. Eu não aguento mais pressão, é pressão demais. Quem pega pressão é panela de pressão, filha da puta. Para de reclamar, cara. Se queria namorar, agora aguenta. Eu não posso curtir a foto de ninguém no Instagram que ela tá reclamando. Vai, cara, vai namorar. Eu posso curtir a foto de quem eu quiser e ninguém vai reclamar. Só uma vez que eu curti a foto de uma menina que tinha namorada, o cara veio reclamar comigo. Resumo da história, duas costelas quebradas. Do cara. Você deve estar se perguntando agora. Não, Thiago, mas tu nunca conheceu uma mulher legal pra namorar e tal. Tu nunca se envolveu com alguém bacana. Eu não encontrei ninguém legal, porra. Eu não encontrei ninguém legal. Nenhuma mulher me interessa pra namorar. Mas, porra, será que eu sou viado? Paulo, e aí, beleza? Tu tá sozinho aí? Ei, Paulo, tu acha que eu sou viado? Não, fora aquele dia lá. Aquele dia foi uma brincadeira, Paulo. Aquilo foi um deslize. Aquilo não conta não, Paulo. Esquece isso. A gente tava bêbado. Sabe qual é o problema do Paulo e do André? Eles tão vivendo numa prisão, cara. Vocês não tão namorando, não. Vocês tão... É prisioneiro do amor. Você nem se tem amor nessa porra aí. Eu acho que ele tá namorando com ela só porque ela é dona daquelas putaria lá. Daquelas fábricas lá. Eu falo mesmo. Mas, pelo menos, eles não são pior do que o Ricardo. Ricardo é uma porra de um amigo que eu tenho. Irmão, também, eu tô muito mal de um amigo. Eu só tenho um amigo filho da puta. O Ricardo vive falando pra mim. Não, Thiago, eu tô namorando, cara. Mas eu posso sair. Pode me convidar. Não, eu tô namorando, mas eu posso sair. Vai pra puta, cara, namorar. Isso aí é a mesma coisa do cara querer comprar um carro massa e comprar um Celta. Se eu chego pro cara pra apresentar uma amiga, uma amiga de boa, o cara faz assim. Não, não me apresenta, não. Sem minha namorada descobrir isso aí vai dar merda. Se não vai dar certo, não. Ela vai me matar. Sem apresentar uma pessoa, o cara, eu posso. Então, não vem dizer pra mim que, ah, tô namorando, mas eu posso sair. Eu já tô solteiro há seis anos. Mas, antes disso, eu tive três relacionamentos muito sérios que eu não quero nunca mais na minha vida. Porque todas elas tinham um defeito muito grande. Minha primeira namorada chamava Suzana. Ela tinha um defeito muito grande. Pô, boquinha podre, ela tinha Suzana. Quando ela chegava assim, eu falava, chegou ela. Boquinha de merda. E o que eu ficava mais puta é que ela nunca aceitava tridente. Tá aqui, Suzana, não é o tridente? Ela falou, não quero não, não quero não. Pode. Mas, boca podre, dava até pra aguentar. Porque ela era gente boa pra caralho, então a boca podre, eu esquecia. O defeito dela que eu não aguentava mesmo é que ela queria mandar em mim. Parecia que eu tinha duas mães. O dia que a gente acabou, eu já tava esgotado. Ela já tava mandando em mim, mandando, mandando, mandando. Teve uma hora que eu falei assim, ó. Eu não vou deixar você tá doendo no meu cu. Pensei nem duas vezes, acabei. Mas eu não deixei não. Quer mandar em mim, vai, pra puta que pariu. A segunda namorada, Bia, acabei com ela porque simplesmente... Eu não aguentava mais os atrasos dela. Ela era uma menina atrasada pra caralho. Pra se arrumar era duas horas. Quando a gente ia sair no sábado, ela tinha que começar a se arrumar na sexta, pra você ter noção. E pra comprar roupa na loja? Porque ela ia na loja, eu provava todas as roupas e não levava nenhuma. Cara, eu olhava pra mulher da loja com tanta pena. Tô ficando doida. Leva pelo menos umas quatro aí pra ajudar a mulher. Acabei. Acabei lá na loja mesmo. Eu ficava muito puto. E o pior de tudo, quando ela escolhia uma roupa que ela queria levar, o meu cartão tava bloqueado. Não passava. E quando a conta dava cara, meu cartão não bloqueava não. Não sei que porra é essa. A terceira namorada, Mariana, foi a mais repentina. Seis dias. Porque pensa em uma pessoa que você vê que é perfeita. Quando você começa a namorar, parece que ela muda. Tem mulher que só muda com o tempo. Sei lá, seis, sete meses, oito meses. Mas Mariana não. Eu nunca vi uma coisa pra mudar tão rápido na minha vida. Oi Mariana, quer namorar comigo? Oi amor, quero sim. Não olha pra aquela menina não. Para de olhar pro lado, rapaz. Miracinha do Instagram. Bora. Não deu seis segundos, a menina já tava mudada. Era outra pessoa, não sabia nem quem era. Foi tipo Deus, que passou seis dias pra criar o mundo. No sétimo, ele descansou. Foi igualzinho. Eu passei seis dias criando aquela desgraça. No sétimo, eu me descansei, meu amigo. Todinha, não quero nem ver. Aí depois dessas três, eu não quis mais namorar, não. Não quis mais namorar, porque toda menina que eu achava tinha um negócio que eu não gostava. Eu também sou um cara que não sou perfeito, né? Eu sou um cara que tem um monte de problema de saúde, tem hemorróida. Eu tenho uma merda de uma azia que tem dia que tá queimando aqui a porra dos meus peitos. Que eu escuto só... É o meu sangue fevendo, mano. Não é brincadeira, não. É azia pra borrer. Se eu comer uma coxinha, pode me derrar. Sem falar da prisão de vento que eu tenho. Meu amigo não aguenta. Eu passo o dia todo empeidando. E eu que sou o próprio dono dos meus peitos, eu não aguento. Inclusive, as três namoradas reclamavam disso. Só pode, né? Quem gosta de peito. Ah, amor, peida aí pra mim, peida. Ai, que coisa linda. Será possível que tenha alguém assim? Namoré, é bom? É bom. Ter alguém do seu lado, ter alguém pra compartilhar as coisas bacanas, é legal, é legal. Mas desde que seja uma pessoa especial e desde que seja uma pessoa que você goste dela de verdade. Aí, namoré, é bom. Mas enquanto eu não achar a pessoa certa, eu vou me divertindo com as erradas. Já não diz o ditado? Então, se você é uma pessoa que gosta de ser solteiro, até achar uma pessoa especial, vai ficar solteiro. Compartilha esse vídeo aí se você concordou. É nóis, tamo junto. Eu esqueci de falar um negócio. O Paulo e o André, os dois traem a namorada. Então, meu irmão, se for pra trair, eu prefiro ficar solteiro.